Bom dia, gatonas e gatos! Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide, Roque e Apolo, puxando aqui, tô cheia de dor. Gente, nós estamos aqui na praia de Porto de Pedras. Hoje eu não dei o coragem de caminhar muito. Mas, como vocês estão vendo, o maridinho mostra pra lá. Nós já estamos vendo os corais, as piscinas naturais, certo? Aqui, ó, pra você não põe assim, porque quem vem a chegar ali na cintura tem que atravessar aqueles corais lá naquela barreira ali, né? Como se fosse uma mini ilha pra poder chegar num local mais fundo. Pra lá na frente, olha só o verde, como eu falei ontem, aqui a cidade, o município de Porto de Pedras, Ele é cercado. Pra um lado, você olha só vegetação. Pra o outro, é só água. Os peixe-boi, é porque eu estou com preguiça não, sem coragem. Olha o meu menino, pode mostrar como ele tá. Um moleque de praia, tá vendo? Se sujando todinho de areia. Agora eu com essa roupa toda branquinha, usando pela primeira vez. Ele vem e sobe em cima de mim, desgraça a minha roupa. E também os filtros são lá, que é com base. Aí fica desse jeito. Bom, aí na nossa frente, não sei se vai ficar escuro, é um restaurante, mas ele só abre nos finais de semana. É muito bonito dentro e a comida é maravilhosa. Ao lado tem um terreno, que a gente pensa que é um terreno baldio ou não, mas é onde as festas, de réveillon, onde quando vem cantor, porque é um local bem espaçoso, quando a prefeitura traz artistas pra cá e ali dá pra comunidade, né, que a gente chama comunidade no sentido de a cidade toda estar presente. Nós estamos também próximo à nossa bolsada, como vocês viram, é um chalé muito bonito. Como eu falei ontem, aqui tem preço pra todos, todos os postos, a partir, eu acho que tem até mais barato, parece que é de 150 reais a diária a 1.500 reais a diária. Por quê? Porque aqui, essas três praias, né, Porto Pedras, Patacho e lá na frente que nós vamos amanhã, na praia, naquele verde ali, é a praia de Maragogi, nós vamos amanhã e vocês vão ter uma noção que ali realmente é a dos famosos. Lá é onde encontra-se o quê? As três, os três melhores resortes do Brasil. A diária, a partir de 1.500 reais. Então, ali só pra os ricos e famosos que sempre estão saindo da Caras, da Contigo, na... 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 é quem, né, aquela revista Maridinho. É quem é... é quem é, é quem é, aquelas revistas Maridinho, caras, semanais. Bom, agora nós vamos dar um... caminhada, depois vamos voltar pra Norte, nosso chalé por que Maridinho deve tomar um vinhozinho e vamos aproveitar a... a... como é que se chama? A piscina. Então, até mais tarde, beijo, Cleide e foco. É extravagante. Au, au.